Nós somos o coletivo dos elementais, nós somos compostos de muitos seres em todo tempo e espaço de graia, estamos em sua respiração, em seu sistema circulatório, em sua aura, nós somos sílvides, gnomos, fadas, anões, ondinas, nereidas, salamandras, servimos e protegemos nossa mãe planetária e desejamos que os humanos, na nova Gaia, usem essa manta de serviço conosco, ao longo da história humana, estivemos em desacordo com muitos dos humanos que escolheram experimentar a falta de luz e agora que o tempo das trevas se elevou, o tempo da reunificação dos nossos reinos com o do reino humano está próximo, somos muitos, mais do que vocês possam compreender neste momento, antes que sua destreza multidimensional chega totalmente online, mas muitos de vocês tiveram inúmeras experiências como aspectos de nós e vocês nos conhecem bem, somos seus amigos e familiares de inúmeras vidas e damos as boas-vindas a vocês no lar, pois o tempo de recordar para o humano, o humano que está despertando, está próximo, é agora, está em seu espaço sagrado do coração, nós estamos dentro de vocês, os siúfides entram quando vocês respiram, as fadas d'água alimentam seus sistemas de hidratação, as fadas penteiam o seu cabelo e cuidam de vocês, rindo em seus ouvidos, vem, vocês estão cercados de amor, quando vocês respiram, quando vocês fazem as suas meditações e ancoram na mãe Gaia, vocês também ancoram em nós, pois é claro que somos um, estamos mais perfeitamente ligados em unidade, vocês devem se lembrar, vocês se lembram, nós somos de todos os tamanhos e formas, assim como todos os seres humanos são de diferentes cores, tamanhos, formas, todos nós temos nossos talentos, nossos pontos fortes, no entanto, somos todos um, e é hora de a humanidade ver suas diferenças como sua solidariedade, como sua força, pois todos vocês são um também, a escuridão tentou dividir e conquistar para nós também, foi sombrio, solitário, escuro, estamos prontos para que a crescente onda da luz se eleve da escória e a remova, sim, estamos prontos para a luz brilhar de maneira mais bela de novo nos corações de nossos amados amigos humanos, que estiveram tão esquecidos, perdidos, é hora de serem encontrados, amigos humanos, é hora de voltarem para casa, voltem para casa, para a luz, o amor universal, a verdade, a alegria, a consciência da unidade e a lembrança, lembrem-se de sua alegria, de seu propósito, junto, juntem-se a nós cuidando da grande mãe Gaia, que se transforma diariamente em outra linda forma, ela está crescendo, brilhando, mais intensamente, diariamente, vocês a veem em seu esplendor, nós a vemos, nós os vemos refletido a sua própria beleza cada vez mais em seus próprios semblantes, diariamente, enquanto vocês começam a brilhar mais intensamente com a luz crística interior, a chama crística que arde sempre mais forte interiormente, vocês estão se lembrando do seu propósito e desejamos unir forças com vocês na limpeza, no cuidado da grande mãe Gaia, que há tanto tempo sofre em sua paciência, em sua fortaleza e graça, é o momento da cura dela, e em sua cura vocês encontrarão a sua própria cura, é verdade, pois somos todos um grande sopro cósmico de alegria, vocês se lembram do começo de todos nós, nós nos lembramos, nós somos o reino elemental de sua mãe Gaia planetária, da querida Gaia, todos nós temos vozes diferentes, pontos fortes diferentes, talentos diferentes, no entanto, estamos todos unidos em nosso grande amor pela humanidade e damos as boas-vindas a vocês, nós os convidamos, onde o tapete vermelho repleto de lindas pétalas de flores os espera, bem-vindos ao lar, é com grande alegria que dizemos, cantamos, estas palavras de liberdade, pois suas correntes estão quebradas, a humanidade está livre, livre, haha, vocês vêm, esfreguem seus olhos e pisquem de novo e deixem que esses códigos de energia de luz crística acendam a chama da verdade eterna, de sua paixão, dentro de vocês, resplandeçam a sua luz e vocês iluminarão o caminho para os outros seguirem, isto pode demorar um pouco mais, e tudo bem, essa é a verdade deles, sua verdade é ler estas palavras, pois vocês foram atraídos para elas, para aceitar estes códigos de energia dentro delas, e acender sua chama, como nos dias da Lemúria quando vocês trabalharam conosco com alegria, sigam o seu coração e temos certeza de que isso os levarão para casa, fiquem com alegria, nós somos o coletivo elemental de Gaia, deixem o amor levá-los para casa, a luz os está chamando, nós os encorajamos a seguir seu coração e os sigam para o lar, nós somos seus amigos, o coletivo elemental de sua mãe Gaia Planetária, estejam na alegria, o tapete de boas-vindas está sempre estendido para vocês no regresso ao lar.